Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração arder Eu gritei para o Senhor me responder Jesus filho de Davi me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Arder Eu gritei para o Senhor Só me responder Jesus filho de Davi me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi me cura Jesus filho de Davi me cura Eis o santo de Israel Que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Jamais Eu sei o teu Espírito está agindo em mim Jesus 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 filho de Davi me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi me cura És o santo de Israel És o santo de Israel És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Honra a minha fé Jesus Jesus Meu mestre Meu mestre Jesus Meu mestre 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 Obrigado.